Boa noite, boa noite a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é Márcio Rosso no canal Rosso Vascaíno, pedindo um milho de mente para você se inscrever no canal Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltina Conhecerem o nosso trabalho e seja um membro do nosso canal Deixe o seu comentário aqui que é muito importante Galera, o vídeo da noite aqui é um comunicado oficial que o Levin postou aí Sobre uma ajuda, ele oferecendo ajuda a essa gestão golpista que está dentro do clube E o Levin pela segunda vez ele disse nessa nota aí Que está tentando aí ajudar o Vasco para implementar uma parte do projeto Somamos E a gente vai ler essa carta aqui que o Levin postou E os cidadãos até agora em duas semanas não deram resposta nenhuma ao Levinciano Comunicado oficial perplexo e preocupado Com a inércia do clube em captar recursos e planejar o futebol para 2022 Essa é a insistência em criar factóides para iludir a torcida E justificar medidas drásticas e irreversíveis que não resolverão o problema do clube E que poderão ser trágicas Mais uma vez, ofertei auxílio por duas diferentes fontes Com o objetivo de termos um clube com os melhores resultados em 2022 Me mantenho ao dispor de usar minha paixão pelo clube E meu expertise e network Para implantar ao menos parte do nosso projeto E mostrar aos rivais com quantos paus se faz uma canoa Até o momento, passadas duas semanas Da primeira tentativa, nenhuma resposta Rio, 11 de dezembro de 2021 Comunicado ao Levinciano A essa gestão aí omissa, essa gestão golpista que está dentro do clube E o Levinci propõe de novo a ajudar o Vasco Sabendo dessa situação tão complicada Tão desesperadora que vive o clube de regatas de Vasco da Gama E o nosso canal aqui sempre vai estar do lado Dessa pessoa que ganhou a eleição Em três anos rodou o mundo com um projeto para o Vasco da Gama O projeto somamos Que hoje, que com certeza Se estaria dentro do clube O Vasco estaria em outra situação Com toda a certeza Mas infelizmente aí O estatuto e a eleição do Vasco do dia 7 Os votos do sócio do dia 7 de novembro Não foi respeitado E infelizmente Hoje o Vasco tem um presidente aí Que a justiça botou Lamentavelmente E que nós aqui, torcedores Sofremos a cada dia Que o Vasco sofre Com esses caras aí dentro do clube O Levin postou Novamente É a segunda vez que o Levin Ele tem aí o propósito aí De tentar botar o projeto Somamos uma parte Para esses caras que estão dentro do clube Estarem E tentar Desufluir Desufluir aí De uma parte do projeto Para ajudá-los Nem isso eles querem Nem isso eles querem Nem isso eles têm a humildade E a humildade de chegar E falar que receberam ajuda Esses caras vieram realmente Com intenções Maldosas Malavalescas Contra o nosso clube E lamentavelmente A gente fica aqui Tentando Sempre brigar Contra esse sistema E tentar tirar esses caras Dentro do clube O Levin Propõe de novo ajudar E eles Em duas semanas Não deram uma resposta Ao Levinciano É lamentável A gente vai estar aqui Sempre brigando Pelo nosso clube Que a gente ama Porque o Vasco É um clube Muito gigante E o que hoje O Vasco passa Lamentavelmente Essa situação São pessoas que estão Dentro do clube Com outros interesses Não o Vasco E é por isso Que a gente está Nessa merda hoje Afundado Na lama Afundado No fundo do poço O Vasco Está abandonado Largado Por pessoas Que não se importam Com o Vasco E sim Por eles mesmos E por interesses próprios E com o Levin A gente pede de novo Obrigado Por você Estar sempre aí Nessa luta E você se propõe De novo a ajudar Esses caras Que estão aí Mas realmente Todos sabemos Que você faz De torcedor Humilde que você é Pelo amor ao Vasco Tentar implementar O projeto Somamos Até com esses golpistas Lá dentro Mas nem isso Eles querem Não reconhecem Não tem humildade E humildade De levantar O nosso clube Obrigado Elevenciando Novamente Você realmente É uma pessoa Especial E você merece O carinho De toda a torcida Do Vasco Espalhado por esse mundo Galera Boa noite a todos Saudações Cruz Maltinas A todos vocês Estaremos sempre aqui Em prol Do clube De regatas Vasco da Gama Uma ótima noite De segunda a todos Um casaco no coração Amanhã Estaremos fazendo Um vídeo da manhã Sobre A reunião Do conselho De bem-emérito Que vai ser De muita importância Amanhã Amanhã A gente vai saber Algumas novidades Que podem surgir Para a gente Resgatar O nosso clube Das mãos Desses golpistas Um abraço Um abraço a todos Um casaco No coração De todos Tamo junto A luta Está ainda Continuando A gente vai continuar Até tirar esses caras Dentro do clube Um abraço a todos Um casaco No coração De todos vocês A gente vai dar Um abraço a todos A gente vai ter Um abraço a todos A gente vai ter Um abraço a todos Tchau.